A gente participa aqui com os alunos, tá bom, do NUCA, eles participam desse núcleo que faz parte dos direitos da criança e da adolescência, participaram também na abertura da segunda conferência municipal dos mesmos direitos dessas crianças e da adolescente. No dia a dia, falando aqui mesmo, olho a olho, tete a tete, o que representa essa conferência na prática pra vocês, no dia a dia? O que muda a vida de vocês? É pra incentivar todo jovem buscar o seu direito e saber que ele tem direito. E pra ter esse direito ele também tem que cumprir deveres. Então, um jovem desinformado, ele não chega a lugar algum, a lugar nenhum. Temos que informar, e quem vai informar a nós, os jovens, a todos os jovens aqui de Acarap, quem já sabe, quem já tem essa informação maior, quem pode repassar essa informação. Então o NUCA é praticamente isso. Toda a Prefeitura, a Secretaria de Educação, a Secretaria de Assistência Social nos ajuda, nós, os jovens do NUCA, a reconhecermos esse direito e colocar todos os que a gente tem direito em prática. Cada um tem um futuro promissor, basta saber pra onde ir e ser monitorado pra dar passos certos. Alexandro, o que muda na tua vida? A conferência, fazendo parte desse núcleo, o que muda? O que você tirou de aproveito, o que isso vai melhorar no teu dia a dia? Tipo, a gente participando dos projetos sociais aqui, tipo do NUCA, participando também dos projetos aqui, né? A gente vê um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo, tipo, tirar a atenção dos jovens, das crianças, do mundo do vício, das drogas, tira a atenção delas e volta, tira a atenção delas e coloca a atenção delas, tipo, pra trabalho, fazer alguma coisa, tipo, teatro, que a gente é do projeto, a gente faz parte de teatro, a gente tem um cara aqui que dança muito bem. É isso aí, a gente vê o mundo de um jeito melhor. Dentro dessa formatação, nós tivemos aí Pro Jovem que capacita, nós tivemos aí o projeto Rondon. Vocês poderiam que essas políticas públicas aqui do Acarapia, através da gestão Construindo um Novo Tempo, Elas estão dando uma parcela de contribuição pra melhoria da qualidade de vida de vocês, jovens? Com certeza. Como sempre, o projeto Rondon, como o senhor comentou, a gente participou. Antigamente a gente não tinha menos o que fazer, né? Aí chegou o projeto Rondon na Carapia, nós participamos como do teatro. Aí eles foram embora, né? Recomendamos, recomeçar, continuar o projeto do teatro. Aí a gente vem incentivando vários amigos, pessoas também de classe pouca, pra incentivar, participar e mostrar seu talento pra gente. Qual seria a palavra-chave pra fecharmos essa matéria relacionada à segunda conferência? Um tema, algo que você pudesse dizer. Isso aqui marcou, dentro da conferência, qual é o tema que realmente marca? Bom, como ainda a gente está no começo da conferência, eu acho que não só uma palavra, mas palavras-chave, como direitos, liberdade, incentivo, educação. É tudo isso que o jovem, hoje em dia, precisa ter. Saber ser livre, mas não ser totalmente livre. Até onde ele pode ser livre, onde o direito dele começa e onde o direito dele termina. Então precisamos monitorar, eles precisam monitorar a gente, nós, os jovens, para que sabemos onde cada um de nós podemos chegar. Porque com incentivo, com vontade, com participação de todos, sendo um conjunto, podemos chegar longe. Como ele falou, o nosso projeto de teatro não é bem só teatro, porque dentro do teatro nós temos músicos, temos dançarinos, temos muita gente boa, jovens, que a partir do projeto Rondon, como o senhor citou, a gente procurou logo depois o prefeito para que também pudesse incentivar. Ele nos deu total apoio. Então estamos dando continuidade ao que o projeto Rondon deixou e a vontade de cada um está sendo feita, que é o quê? São peças teatrais, danças, músicas, tudo aquilo que os jovens têm condições de fazer e fazer bem, está sendo feito aqui em Acarap. Com todas essas políticas citadas aqui, vocês, jovem, vocês podem dizer que o Acarap constrói políticas públicas e constrói o Novo Tempo? Constrói sim. A partir de nós, os jovens, daqueles que já têm um maior conhecimento e daqueles que ainda nem têm, que estão sendo monitorados ainda por esses, que vão continuar assim como nós, participar, ser jovens ativos dentro de Acarap e dar exemplo para outras pessoas.